Eu quero Tissumami na hora Tissumami A música que o senhor vai dançar Ela é sucesso no meu DVD e no meu show Pra quem não sabe Essa música faz parte do repertório dos shows Dos adultos, hein? Tá preparado? Não Não, vai Dança, vai, vai, vai Escuta a música e a dança do peru, viu? Vai Deixa eu ensinar pro senhor O senhor não tá sabendo direito, não Peraí, o senhor fica aí Vamos lá, eu vou ensinar Abre um pouquinho as perninhas Aí bota as duas mãozinhas na lateral Tipo que vai cair pra trás, assim, ó Aí o senhor bota o pessoalzinho pra frente Aí bota o elevador pra trás Aí o senhor faz um biquinho assim, ó Manda a música falar Faz a dança do peru Aí o senhor faz assim, ó Gulu, 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 gulu Se o pessoal gostar, o senhor dá um brilho da clube Se não gostar, não ganha nada não, viu? A proposta é essa Dançou legal, né? Viu? Pronto, vamos lá Prepara Crianças com cento metros de distância É, né? Com cento metros, mano? Agora, prepara, vai Vai, churek Dança, jurek Dança, jurek Falta dez segundos, hein? Será que ele vai ganhar, hein? Tima, pessoal Tima e coloca o do YouTube, hein? A dança do peru, churek E vai, dança, lá Falta dez segundos, vai E agora, hein? E vai, se solta, vai Sai do armário E balança Eita, tá nada Se o senhor soltasse uma flautuência Pela carnaval, não tô nem E agora, pode adivinhar Faz o biquinho, 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 vai Faz a dança do pio É só um capote, né? Aê, cadê os aplausos?